Hotel, velho, eu vou ser sincero, no começo eu achei que o hotel tava dando um ghost Tava dando muita bala estranha, mano Não eram nem as balas, a bala é a mira Ele tava num timing muito bom, onde a gente ia ele tava, aguardando as HE pros lugares certos No começo eu achei mesmo É que é foda, faz lives sem delay e tudo que você acha que é ghost, né, também Isso que é foda Tem como não achar, né? É Você morre, você acha que é ghost É, eu tomo um tiro estranho e eu já acho que é ghost Mano, eu preciso ativar o contrato de alguém, eu terminei o da reina De quem que eu vou ativar o contrato? Que arma que é bonita, galera, que eu devo ir atrás? Ah, xerife da Jett, eu tenho Já tenho também Já fiz o contrato da Jett, já fiz o contrato do Cypher, já fiz o contrato da reina A clássica da Raze é legal mesmo, eu não tenho skin da classic É a primeira que eu peguei É verdade, eu vou atrás da clássica da Raze Eu acho que a clássica da Raze é mais bonita que a clássica da Sage Ah não, da Sage é horrorosa, tá louco Vou ativar a da Raze, mano Bom que da Raze também, o contrato é bonito, né? Tem o Balística aqui, ó Tem esse card que é bonito Esse coisa é bonito também Coloca a da Sage Ah, da Sage eu não gosto, eu acho feio Parece uma meleca Parece o Zeck, tá ligado? Nossa, horrorosa, velho Opa! Achou, hein? Aí, achou, mano Posso de reina? Eu já tava no Alt F4 aqui, velho Posso de reina? Não pode, xerife, eu vou de Cypher Foda-se, instalou aqui Caralho, eu caí com o Fifóis Acharam o meu filho Acharam o seu filho? Ah, eu vou com esse aqui, rapaziada Eu tô querendo, mano Vai, pega, pega isso aí Não, 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 não Esse mapa ele até serve Ele não é tão ruim nesse mapa Não, mas aí que tá o problema Na real, ele só serve nesse mapa, né? Eu não sirvo nesse mapa com esse boneco aí O que que você vai, Leox? Leozucho Ah, o Leox ele é main Raze, né, mano? É, eu vou de Cypher Jogar eu e ele A, vocês 3B Quero que vocês se foda, pronto Fazer aquela reina, então? O bidão vai de sova? Nossa, o bidão vai fazer aquele sova Mano, aquele sova com flash de spot Pensa, velho Quem que eu te xinha? Ah, fica aí a dúvida, cara Ah, já saiu de ela Deixa que é Pô, a Sky A Sky, que tipo de agente que ela é? Que aqui eu não tenho ela liberada Eu não consigo ver Ela é sentinela Sentinela Ah, não, a Sky Sky é a iniciadora É a iniciadora? Achei que você tava falando da Killjoy O que eu ia fazer, galera? Só pra eu saber, mano Que eu tô em choque aqui Vamos marcar um pouco aí Pulou mais uma Beleza Tinha dois, tá? Só pra avisar Tinha dois? Ah, o Star Não, não, não Ele saiu, saiu, saiu Pulou? Ah, não saiu Eu não sabia que vocês vinham por aí Acho que o cara voltou pro Ruka, tá? É, o Jet tá aí sentada, velho E o cara tá dentro do portal A Hex tá dentro do portal, é Leo, nós vamos passar os dois aí no portal do fundo E vamos correr pro B aqui de novo Eu acho que o bichinho aqui voltou Passa o portal, passa o portal comigo Vai, vai, vai O cara saiu do portal lá O cara saiu Vamos pra B Vamos pra B Vem, 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 B Isso daí é A B, A, o Tichinho B Ah, é, B, o Vamo pra B B Nossa, vamo Me fala que vocês vão comunicar com o código Morse, velho Só pra mim Só pro Bind do Bid a gente vai comunicar Mano, na real a gente foi dominar o Ruka e o cara me humilhou a gente, velho Foi isso que ele fez, velho Não, eu tava falando do cara do Tichinho ali, velho Ele falou B, eu tava entrando no banheiro e eu pensei que era pra mim Ah, tá, pega mano Mano, ó, deixa eu falar Eu tenho paranoia ainda, velho Eu consigo usar pra gente comer esse Ruka aí Pra gente não tá avançado, velho Bora, let's go Eles vão, o Spawn vai avançar, velho Vai do Bombinho aqui, Léo Vai do Bombinho aqui, Léo Vai, vai, meu Eu quero lá dentro da minha flecha Eu paro aí, mano Tem nada, né Ó, avançado 2070 Meio Sony no fundo Ele recorreu Em cima do Bomb, tomou 26 Caralho Cê viu? Tua Classic tá boa, velho Vou voltar a abrir com Spawn Porra é essa? Vai, sua mina tá muito boa Vai, sua mina tá muito boa Nara que você virou de costas, velho Tua pega, velho Tava morto Morto, mano Drone no banheiro Drone no banheiro Vou esmocar o Ruka pra gente dominar o Bidão Tá em cima do Bombinho Tá em cima do Bombinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa, tive muito dano É, eu também Tomei não Mano, deixa só Se liga, se liga Volta, Léo Deixa o Bidão aí cortando a rotação Ele pegando quem girar da base E a gente entrar, velho Ah, tô indo no banheiro Aladdin, Aladdin, Aladdin Aladdin, Fifo Aladdin, Bomb Certo com a minha, eu tenho certeza? Não, acho que caiu já Cadá do Aladdin, cadá do Aladdin, mano Peguei Bomb Comi pro Aladdin Calma, calma, guys Peguei Aladdin Boa, só vamo, só vamo É a boa, velho Eu já tô fazendo a merda aqui, tô mal Certo, tá bem incrível, Spaka Nem precisa mirar, velho O Fifo tá lá na base É, mas ele não deu o clip Eu tenho com a câmera, pô Pode tá banhando aí, cuidado Eles tão tocado dentro do Bomb do AB, mano Tocam nada Calab, se pá Deve ser lab Tá guardando o arma aqui O Jay comprou e... Calab, calab, calab Avançando, avançando, avançando aqui, cuidado Tem Ruka Pegou Ruka Ruka foi pra aí, com Léo Entra o Bomb, que die Fixa, vira ladinho pra gente Tô mirando Travado o Bomb e Cell Inimigo, avançando Tão desce Tão desce Voltou, voltou ladinho Peguei O Jay está aqui comigo C4 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 C6 Caralho Caralho Aí ela jogou fino, velho Girou base Caralho, girou Resta um 10 segundos Resta um Planta, planta, planta Tô com a spike É melhor fugirem Cara, eu não to você Chega ele Ah não Que é esse? Aileb, exclamação Aileb Ah, é, detona, né mano Detona gaming, velho Esse round aí tava perdidaço, velho Não sei como eles trouxeram não, velho Leox trouxe de volta, né? Na verdade o round tava muito ganho A gente perdeu ele no meio do caminho E depois o Leox consertou a cagada de geral, velho Tá muito bom, Leox, põe a barra de aí, Pita Não tenho mais, eu tirei aqui Achei que não começa a usar Leox Que babaca, né Leox Xinga, xinga E ó Vida tem dardo de choque Vai fifa, vai fifa, vai fifa Tinha um cara aqui na fonda Mano, 3 Volta, volta, volta Nós vamos ganhar esse round, eu prometo pra vocês Deixa a ladinha aí, mano Fiz o paranoia ladinha Em choque Peguei cell Coloquei base Pegando base Pegando base Bebeita aqui, bidão Cell Dois bases e um cell Eles não sabem que eu tô no banheiro, eles não sabem Eu vou marotar aqui Caiu do cell Cell, 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 cell Eu vou 40 já Tá Revelando a Arya Acertou na find Acertei ali vela Voltou 3 passarinhos que estavam passando Voltou nos aviões O cara mirou no lustre velho Volta com a sua HE né Pode ser Mas... Peguei fundo Caiu Mais um meio Mais um meio Mais um meio Tem uma bombina direitinha A raze tá meio Você consegue entrar no banheiro aí Tisha Solta aqui Ele me dronou Tem só um Tem só um galera Tem só um B Tem um B Tem um resta Que porra foi essa? Nem joguei É isso galera Nosso time tá forte demais mano Fiquei com a minha classic aqui Meio, meio Tudo aqui gente Pegaram o portal? Não, não, não Tô os 4 e meio Os 4 e meio Não passou ninguém pra ladinho Tem um na Nilba Ok, tem um Eu tô no como repórter Um na Nilba Os caras vão pegar o portal Andando no ladinho meado Meio, meio Meio, meio Que isso Olha o Tichinho Vai Tichinho Faz seu nome velho Para ele, para ele É nóis Muffs do Tichinho Defendendo o bomb Meio tem Porra de Nossa Na mesa que veio Já foi Deixa eu eitar Peguei Que isso velho Olha lá Roubou velho Bangar Spack Banguei Spack aqui Spack aqui O Lubidão roubou muito hard Esse kill aqui velho Que foi isso mano Banheiro entrou Banheiro tomou 22 Meio Meio banheiro Olha o ladinho Spack aí tá mirando pra Nilba Ah Tichinho Porra você não confia Certeza absoluta Certeza absoluta Quando a pessoa fala certeza absoluta É certeza absoluta Se é certeza Já é absoluta velho Não é não Tem a meia certeza A incerteza Absoluta é que é o problema Tá ligado E se fosse uma incerteza Aí eu iria Entrar olhando full paladinho Também é uma certeza Mas é in Entendeu? Tem carrinho Quebra Quebra 1 de 720 Vou quebra e vai embora daqui Vó Joguei coisa na Nilba Não Nilba nada Aladdin Aladdin Deve ser os dois da Aladdin Aladdin Aí na esquerda Tá atirando na smoke aí Cuidado Nada É B É B É B Vou jogar no Nilba então Posso flechar pra você aí Dentro do Ruka tem um Deve ser o fundo 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 Gente é Tinha um sobre a torreta aqui Tá o fundo correu Eu to indo fundo Eu to indo fundo Eu to indo fundo lá Tem dois fundos Eu quebro Eu não sei se eu quebro mais agora 120 120 120 É isso É isso Atirei correndo igual um idiota E matei blue de Hs Quebra Quebra Caralho Spakas Tá de sacanagem né Cadê? Cadê ele? Dentro do Ruka Dentro do Ruka Posso atirar igual os cara falaram? Pode pode Vai que eu ganho Correu, 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 correu Correu, correu, correu Correu o ladrão Ruka? Deixa eu atirar, deixa eu atirar Deixa eu atirar, deixa eu atirar Deixa eu atirar, deixa eu atirar Olha pra ele plantando Deixa ele te ver Ué Pode plantar Ah não, mano Ah não, velho Deixa eu plantar Deu ponto Caralho Ticha, eu matei dois caras assim Eu tava vendo Eu tava no fundo chegando Spike desarmada Foi dois Hs ainda, tá? Vitória com defesa Não sei saber Não vai tirando meu peito Close range é normal Vai sair fora Spakas Vou sair, galera Tem que ligar Hahahaha Hahahaha Ah, Dino Como você é engraçado, hein, velho Olha pra ele Vai sair fora E aí Esa foi É Um Transcrição e Legendas Pedro Negri